Hora de esportes aqui no RIC, notícias dia, Linhares Júnior já tá aqui com a gente, sempre muito bem-vindo. Bom dia Ana, bom dia escola. Bom dia Linhares, e que tristeza falar do Coritiba logo de cara na segunda-feira, que simplesmente apagou-se contra o Corinthians, né? Pois é, um belo começo do Coritiba, né? Escola e Ana, o Coritiba no primeiro tempo acabou abrindo 1 a 0. E dava a impressão de que conquistaria uma vitória fora de casa e quebraria um tabu, né? Mais de, sei lá, ganhou em 2003 do Corinthians, né? Então, 10 anos sem ganhar do Corinthians lá em São Paulo, 20 anos sem ganhar do Corinthians lá em São Paulo, mas acabou tomando a virada em apenas um minuto no começo do segundo tempo, e aí a derrota veio mais uma do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols. O Coritiba saiu na frente, escanteio, Henrique desviou e Murilo fez contra. Coritiba 1, Corinthians 0. No segundo tempo veio a virada do timão, Yuri Alberto girou, Gabriel deu rebote, Kusevich salvou, mas Gil aproveitou a sobra, 1 a 1. Renato Augusto levantou na área, Juan tocou de cabeça e no rebote Yuri Alberto virou o placar, Corinthians 2 a 1. Contra-ataque do Corinthians e a bola chega para Wesley, que domina, arranca e dispara forte no canto, um golaço. Corinthians 3, Coritiba 1, o coxa permanece na zona do rebaixamento do Brasileirão. Lógico, não é o resultado que a gente queria, a gente fez um grande primeiro tempo, a estratégia foi bem efetuada por todos os atletas. Na volta do segundo tempo a gente teve um momento de instabilidade e infelizmente a gente sabia que se a gente concedesse transições para a equipe do Corinthians, eles são mortais nesse tipo de jogada. E infelizmente a gente acabou sofrendo os dois gols e tomamos um pouco do nosso remédio, que é uma bola parada também, a gente tomou um gol ali muito rápido. Está aí o William Alves, que foi o técnico interino no jogo de ontem, o Thiago Kozlowski e o auxiliar dele, o Reginaldo Nascimento, foram expulsos na partida contra o Bragantino e cumpriram suspensão automática, por isso não puderam trabalhar em campo. Ontem o William Alves teve a incumbência de dirigir o time e o Coritiba tomou a virada no segundo tempo. Aliás, os quatro gols do jogo foram feitos por jogadores do Corinthians, porque o gol do Coritiba foi um gol contra do Murilo. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, a rodada ainda vai continuar hoje, tem mais dois jogos hoje e mais uma partida amanhã. A gente tem o Botafogo disparado na frente com 47 pontos, o Grêmio é o segundo, depois o Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Bragantino. O Atlético é o sétimo colocado e vai jogar amanhã contra o Cuiabá, que é o oitavo, veja que os dois estão empatados com 28 pontos, o Atlético tem uma vitória a mais. O Coritiba, com a derrota, permanece na zona do rebaixamento, a distância é a mesma, porque o Bahia e o Santos perderam nesta rodada. Quem deu uma boa recuperada aí nas últimas rodadas foi o Goiás, que já subiu para 22 pontos, ontem ganhou do América, que é o lanterna do campeonato com apenas 10 pontos ganhos. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai jogar amanhã, às 8 da noite, o jogo vai ser lá na Arena da Baixada, Vidal está à disposição, ele cumpriu a automática e deve retornar ao time amanhã. E o Rômulo, esse que você vê na imagem, é outro que está à disposição do técnico Wesley Carvalho, ele já está recuperado de um longo tempo de lesão. O Atlético treinou no final de semana, aproveitou aí o final de semana, apesar do dia dos pais, os jogadores tiveram que trabalhar lá no CT do Caju. O time deve manter aí a mesma estrutura dos últimos jogos, o confronto é direto, o Cuiabá vem embalado de uma boa sequência de jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. E é dirigido por um velho conhecido aqui do futebol paranaense, o Antônio Oliveira, que foi técnico do Coritiba recentemente e também já trabalhou lá no Atlético Paranaense. Então vai acontecer esse encontro e o Deiverson está numa fase excepcional, é o grande destaque do time do Cuiabá para a partida de amanhã. O jogo começa às 8 da noite na Arena da Baixada, a gente vai transmitir na Jovem Pan News a partir das 7 da noite. Então o jogo entre o Atlético e o Cuiabá é o jogo que vai fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada. Bem, nós tivemos também a participação dos times paranaenses nas séries C e B no final de semana, olha aí os resultados. O Londrina foi a Criciúma e perdeu para o Criciúma por 2 a 0. Londrina está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado, a situação é delicada do time do Londrina. E o Operário foi a volta redonda lá no Rio de Janeiro e empatou com o Voltaço 1 a 1. O Operário divide a liderança da Série C com o Brusque, os dois times têm 30 pontos ganhos, mas o Brusque tem uma vitória a mais do que o Operário. O Londrina joga já na quinta-feira contra o Atlético Goianiense pela Série B e o Operário vai receber o Autos lá do Piauí no próximo final de semana, lá no Germano Krieger em Ponta Grossa, a participação dos times paranaenses nas outras divisões aí, meu caro, o Eduardo Escola. E hoje tem jogo do Brasileirão, tem o Palmeiras em campo, tem também o Bragantino contra o Vasco, o Palmeiras contra o Cruzeiro. São boas dicas aí para quem quiser dar aquela brincadinha básica lá na kto.com, né? Claro, você sabe, é esse novo jeito de aproveitar o futebol hoje em dia que tem nome e sobrenome, que eu sempre brinco aqui. É kto.com. Lá na KTO, pedir ajuda para o pessoal aí de cima, por favor, você pode aproveitar aí muito, sabe? Porque é um lugar para transformar o seu palpite em diversão. É confiável, tem chat disponível, atendimento inclusive na hora, né, Linhares? Exato. Porque tem aquele bônus maroto de 20% no primeiro depósito para quem quiser se registrar usando o cupom RICJP, tudo junto, né? RICJP, exatamente, tudo junto e você daí ganha 20%. Por exemplo, você depositar lá 100 reais para você começar a dar os seus palpites, você ganha já 20 reais, né, de bônus. É só entrar em contato lá com a assistência e eles já acreditam o bônus na sua conta. E aí, após o primeiro depósito, como o Linhares contou aqui, ser acreditado na conta, basta entrar em contato com o suporte da KTO direto no site que eles já ativam essa bonificação de 20%, viu? Acesse mesmo agora, kto.com, faça seu cadastro, se divirta, é para maiores de 18 anos e, claro, para quem tem responsabilidade na arte de brincar. É isso. E amanhã tem também o jogo do Atlético, né, que é uma outra boa dica aí. O Cuiabá está pagando bem na odd aí, porque joga fora de casa, o Atlético é o favorito, mas é bem equilibrado aí a aposta. Vale a pena, né? Dedos cruzados e boa sorte para você. Até quarta, Linhares. Boa semana aí. Valeu. Valeu. Abraço.